Bom, essa semana eu tenho conversado com você sobre como usar essa plataforma, o YouTube, para fazer dinheiro de verdade. Estou, inclusive, mostrando aí alguns relatos para você. Nesse vídeo, eu vou mostrar um relato de uma aluna que é a que mais está tendo resultado até hoje. A gente tem vários alunos que já estão tendo resultados. Essa semana a gente teve aí no grupo de mentoria uma das alunas que já conseguiu aí também a monetização do canal. Enfim, está tudo acontecendo muito bem. Mas essa aqui é a que está tendo resultados mais expressivos até então. E eu vou explicar para você exatamente o porquê disso, tá? A estratégia que ela tem usado para isso. Antes de mostrar a estratégia, vamos só colocar um trecho. Eu fiz uma entrevista com ela, né? Com a Angela há algum tempo atrás. Vamos colocar só o trecho que ela cita o resultado que ela teve aí nesse período de mais ou menos seis meses. Olha só. Ai, não, às vezes eu... Fabrício, não dá para acreditar, assim. Eu agradeço, eu agradeço a Deus cada minuto do dia. Eu estou sendo grata, eu nunca fui tão grata na minha vida. Mas, assim, às vezes não dá para acreditar porque eu desejei isso no passado e eu vejo que a internet está podendo me dar tudo o que eu queria. E a questão financeira de ganhar, vamos dizer que só no mês de setembro eu ganhei dez vezes, onze, doze vezes mais do que eu ganhava. Então, meu Deus. E um período de tempo pequeno, né, Angela? Quando você começou para já esse resultado, igual já que você falou, né? Você teve um resultado bem considerável. Juntando tudo, acho que deve ter dado uns quinze mil reais, mais ou menos, entre monetização, entre venda. Isso só em um mês, né? Só em um mês. Porque desde quando o canal monetizou, que monetizou em julho, eu ganhei... Monetizou no dia vinte e seis de julho, finalzinho, em quatro dias eu já ganhei trezentos e pouco. Eu já fiquei feliz daí. E aí, outro mês, no mês seguinte, julho, agosto, eu ganhei mil e oitocentos. Eu já ganhei mais do que eu ganhava como designer de sobrancelhas, que eu ganhava, no máximo, mil e seiscentos. Que era mil e duzentos e pouco, mais comissão, né, que a gente ganhava por comissões na loja. Então, no segundo mês monetizado, eu já ganhei mais do que eu ganhava no CLP. Aí, no terceiro, que veio essa surpresa, né, com vários vídeos viralizando. Ganhei doze mil, mais as vendas. Quinze mil no outro mês, né, que foi o mês da procrastinação, né, da sua batalha. Nós vamos falar sobre isso também. Onde eu, literalmente, não trabalhei e sem trabalhar eu ganhei seis mil, quase sete mil reais. Muito legal, né? Bom, agora eu vou mostrar aqui pra você, na tela do meu computador, qual que é esse canal da Angela e como que ela vem tendo esses excelentes resultados aí, tá? Então, olha só. Esse aqui é o canal dela, né, o canal Cocriando Uma Nova Realidade. Olha só, o canal chegou, esses dias, né, a cem mil inscritos, já está aqui com cento e dois mil inscritos. Então, mostra que ela realmente está tendo um resultado excepcional. Vamos lá. Primeira coisa, o nicho, qual que é o nicho do canal da Angela, né? Esse nicho, a gente chama de citações de gigantes, tá? Citações gigantes. O que que é isso? São pessoas que são conhecidas em um determinado nicho, né? E você compartilha o que essa pessoa fala, talvez nos livros, talvez em palestras, talvez em outros vídeos do YouTube, tá? Então, pela capa que você já pode ver, olha, tem algumas pessoas aqui conhecidas, ó, Joseph Murphy, tá aqui, Joy Vitale, Neville Goddard, enfim, e outros, tá? Então, o que que a Angela faz aqui? Ela mesma, ela não aparece, inclusive, vou até colocar aqui, olha. Ela não aparece, deixa eu só colocar um fone aqui pra ver se tá, se continua como antes. Deixa eu ver aqui. É, exatamente. Essa voz que você vê aí, não é a voz, obviamente, não é a voz da Angela, e não é uma pessoa que ela contratou pra isso. É a voz de um robô, tá? Que fica realmente bem similar a uma voz humana. Ou seja, às vezes quando eu falo, né, olha, se você tem um canal no YouTube sem aparecer, como é o caso dela aqui, inclusive sem usar sua voz, caso você não queira usar sua voz, é possível. Essa aluna que eu tô dizendo pra você, que ela conseguiu também a monetização, né, esses dias, é a Cristiane, daqui a alguns dias eu vou entrevistar ela aí também, também usa essa mesma estratégia, né? Ela usa o, a voz, uma voz robótica, teoricamente assim, tá? Então, ela tá tendo um excelente resultado, mais de 100 mil inscritos, sem aparecer, sem usar a voz. Por que que ela tá tendo esse resultado? Porque ela produz um tipo de conteúdo, né, eu falo que é um conteúdo validado isso daqui, tá? O que que é um conteúdo validado? É uma coisa que as pessoas já querem saber. É uma coisa que, em vez de você falar assim, ah, eu quero criar um canal e quero falar sobre tais coisas. Claro, né, você pode também fazer isso, né? Mas dentro daquilo que você quer falar, é preciso você saber o que que as pessoas já querem saber. E esse tipo de canal aqui, é um canal que, ele é, no mundo inteiro, tem desse tipo de canal e sempre dá muito certo, tá? Então, inclusive, é o canal pra quem tá começando do zero, né, e não ter ideia, tem gente que já tem ideia. Olha, eu quero um canal, criar um canal de receitas, eu quero criar um canal que fala de marketing digital, um canal que fala de informática, enfim. Existem N ideias, mas pra quem não tem ideia, isso aqui é um tipo de canal que é excelente de se fazer, tá? E como que ela cria, né, como é que funciona esse tipo de canal? Basicamente, né, basicamente, ela, vou até voltar aqui, vamos colocar esse vídeo aqui, olha, que deu muito certo, né? Ó, 425 mil visualizações. Esse vídeo aqui rendeu uma grana considerável aí pra Angela, tá? Então, olha só como que ela faz, ela coloca alguns trechos aqui de vídeos, né? Então, existe, ela usa aqui uma edição muito diferenciada e tal, é uma coisa que é opcional, tá? A gente aqui nesse canal, se você já acompanha aqui o canal, você certamente percebe que a gente usa também, tem alguns vídeos onde aparece o rosto do Bob Proctor, o rosto do Neville Goddard, enfim, porque é um tipo de conteúdo validado. No nosso caso aqui, a gente nem faz toda essa questão aqui dos vídeos, é só uma imagem parada mesmo, e o mais importante é o texto, tá? Então, o que que esse exemplo aqui da Angela mostra? Mostra que é possível você sim fazer um dinheiro considerável no YouTube, sem você precisar aparecer e sem mesmo usar a voz. Eu tenho quase certeza que a Angela continua fazendo aí mais de 10 mil reais por mês com esse tipo de canal, tá? Então, pra quem tá começando do zero, é um tipo de canal que faz muito sentido. No caso dela, ela usa, ela, se não me engano, ela continua fazendo isso, né? Pelo menos quando a gente gravou uma entrevista, ela fazia assim, não sei se continua. Ela pegava conteúdos de canais de fora, mas não é copiar, aí presta muita atenção nisso. Não é, isso aqui que eu tô te falando, não é copiar conteúdo, não é, não. Então, é você produzir, isso aqui é um conteúdo que ela produz, né? Só que no caso dela, ela pega um conteúdo que é de fora do Brasil, transcreve, né, esse conteúdo, faz como se fosse uma dublagem, né, desse conteúdo, e coloca ele em português. Tem outras formas de fazer, do jeito que a gente faz aqui, por exemplo, é uma forma um pouco diferente, uma forma mais simples, tá? Em resumo, o que que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo? É possível você ter um canal de sucesso, mesmo que você não apareça, mesmo que você não queira, inclusive, usar a sua voz, tá? Usando as estratégias corretas, usando o tipo de canal correto. Essa semana, eu lancei o treinamento YouTube para iniciantes. Qual que é a ideia desse canal, desse treinamento, né? Ensinar você a chegar nos seus primeiros 5 mil reais pelo YouTube. Eu tenho outros programas avançados, de mentoria, um treinamento avançado, que lá eu falo como você chega de 10 a 30 mil por mês, né? Ok, mas, antes de você chegar nisso, para quem está começando, vamos falar dos primeiros 5 mil, né? Então, o objetivo desse treinamento é esse. E esse treinamento, ele está com 50% de desconto nessa semana de lançamento. Se você estiver assistindo quando esse vídeo está sendo postado, né? Durante essa semana, aí ainda, tem um link aqui abaixo para você conhecer e se inscrever. Se você quer usar o YouTube, né? Que eu chamo de uma, essa mina de ouro, para fazer dinheiro de verdade, esse treinamento é a melhor opção para você, onde você vai ter tudo mastigadinho, mesmo começando do zero. Agora, você certamente vai conseguir fazer aí, inicialmente, os seus primeiros 5 mil, mas a ideia é, né, certamente, fazer você prosperar bastante com esse canal. Então, se faz sentido para você, clica aqui e participe desse treinamento. É isso. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.